Criar metas para eliminar os cerca de 3 mil lixões no país e oferecer mais condições para os municípios descartarem de forma sustentável os resíduos sólidos. O assunto foi tema de um encontro em São Paulo que contou com a presença do ministro do meio ambiente. Em pleno século XXI, ainda é comum encontrar situações como essa. Lixo a céu aberto contaminando o solo, a água e colocando em risco a saúde da população. A política nacional de resíduos sólidos, sancionada em 2010, exigia o fechamento de lixões e a construção de aterros sanitários. Mas em 53% dos municípios brasileiros, a lei não saiu do papel. O tema foi discutido em um seminário em São Paulo que contou com a presença do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Uma pesquisa inédita divulgada durante o evento mostra que a dificuldade em cumprir a lei é maior nos municípios com baixo nível educacional da população, com pouca autonomia financeira e naqueles que não praticam uma taxa específica para coleta e tratamento de lixo. Não é apenas um imposto cobrado especificamente para entrar no caixa geral da prefeitura. É sim um serviço, um recurso que vai ser destinado exatamente para tratamento da questão do meio ambiente e da saúde da população. Um projeto de lei que tramita em caráter de urgência no Congresso Nacional quer estabelecer uma nova data para que os municípios cumpram a política nacional de resíduos sólidos e acabem com os lixões. Para o Ministério do Meio Ambiente é preciso diferenciar os municípios de acordo com a realidade social e econômica. Há muitos municípios que já poderiam, até pela sua pujança econômica, ter alcançado bons resultados. E o não cumprimento de meta, nesse caso, acaba sendo um incentivo a permanecer da forma como está. Esse promotor de justiça, que atua na área ambiental, defende que os municípios formem consórcios para construir aterros regionais e dividir as despesas das obras. O resíduo que entra num aterro é pesado, ele é classificado, você sabe o que entrou e tem um responsável pelo tratamento. O que vai para o lixão, que tratamento tem? Se nós tivermos uma boa agenda de combate às más práticas nos resíduos, nós estaremos contribuindo também ao combate às mudanças climáticas.